Não tem mais onde curar, não tem mais Não tem tanto levar, fechada no meu olhar Eu dei no ar, parece sapo que é Água que gira o álvaro, não tem mais onde curar Não tem meu olhar, mata mais, com bala de carabina Que bebê de chique, linda, que beijeia de maio Não tem o meu olhar, mata mais, se avopeu, aberto Se avopeu, mata mais, com bala de lepão Não tem o teu olhar, fechada no meu olhar O rei, o anel, parece só que o rei Lava, que tira a alma Não tem mais onde curar Mas não tem mais